Aí, 80 barra 7, velho. Tá bom, Léo? Tá bom. Eu não vou parar. Eu vou pegar a minha mão, eu vou pegar a minha mão. O que é isso? Caralho, 55 passos O que? Não O que? 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 Finalmente, o que? Os caras não botaram suporte O que? 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 O que?